Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que eu comprei de promoção pós-Halloween de 70% no Target e 75% no Home Depot Comprei algumas coisinhas também no Walmart de 50 e umas de 70 E aparentemente hoje, hoje é dia 7 de novembro, segunda-feira Aparentemente hoje o Walmart entrou de promoção de 90% Eu comprei algumas coisas online, uns livrinhos de Halloween, de 1 dólar e 50 cento E talvez se eu tiver coragem, mais tarde eu vou em alguma loja física ver se ainda tem alguma coisa Porque 90% é... Esse ano, Target infelizmente não entrou nos 90%, né? Não sei se você lembra, ano passado eu fiz um de Halloween de muitas coisas que eu comprei no Target O vídeo tem aqui no canal, eu vou ver se eu coloco aqui o link E esse ano, com 70%, nesse último dia que eu fui que eu comprei até essa daqui Eu já vi até a moça recolhendo tudo e colocando assim numa caixa gigante Pra realmente ir embora Porque aparentemente esse ano saiu melhor pra eles recolher em 70% E ainda tinham bastante coisa, mas recolher com 70% Porque assim eles conseguem vender pra outras lojas de liquidação, né? Que eles vendem coisas mais baratas Não chega a ser uma coisa barata no valor de 70% ou 90% Mas é... Enfim, esse ano o Target não chegou o Halloween ano meta Então é isso, mostra o que eu comprei, afinal É... Eu tenho uma sacola grande aqui Uma coisa do Target, eu tenho uma outra aqui também do Walmart E vamos lá, vamos começar pelo que já tá aqui Esse daqui eu comprei no Target de 70% Originalmente era 30 dólares Acende, tem uma luzinha aqui dentro que é uma luzinha vermelha Tenho que colocar a pilha aqui, três pilhas Ano passado pra decoração a gente fez uma coisa parecida Só que a gente fez assim A gente comprou cada caveira separado no Dollar Tree E era basicamente três ou quatro caveiras no máximo Uma em cima da outra Essa aqui eu achei legal porque já é pronta, né? É... Coloca a pilha O que faltou e eu só vi depois era pra eu ter aqui Como se fosse um negócio de encaixar na grama Mas isso é fácil E também dá para pendurar por essa cordinha aqui Ou alguma outra coisa que queira, né? Então ano que vem a gente vê como a gente vai fazer É... Target Target isso aqui também É um Price Punch Surprise Box Tem... Doze... É... Abinhas Que você fura, né? E abre como se fosse um calendário do advento Tem doze E tem... Brinquedinhos assim, bocos Pra criança, né? E... Originalmente era 10 dólares Então saiu a 3 dólares Achei interessante Principalmente ano que vem com a nossa menininha Né? Então... Achei legal E aí peguei Se bem que diz Idade 5 ou mais, né? Mas enfim Esse aqui também Pensando nela Pra quando a gente for pegar doces Já a mais velha, óbvio Que tem essa coroinha aqui Aqui tem o castelo de princesa Originalmente 10 dólares Também saiu a 3 É... Quando aperta o botão faz barulho E fala frases de coisas de Halloween A princesa chegou Doces ou travessuras Pedindo pra colocar no Royal Bag Enfim, essas coisas aqui Agora ele não para mais Tá E aqui tem luzinha Como se fosse uma lanterrinha Pra ajudar o caminho Ou pra enxergar as coisas Acho interessante Essa fantasia aqui Originalmente 25 dólares 5 eu acho que saiu as 7,50 E essa aqui de hot dog Ela é infantil Mas coube em mim Ela fica assim, ó É só o... Essa partezinha mesmo aqui E aqui é de velcro Isso aqui também no Target Encontrei vários produtos ainda De Harry Potter Eu peguei Esse que é engraçado Eu realmente achei que esse ano também Chegaria a 90% igual no passado Então algumas coisas eu pensei Ah não, vou esperar baixar mais Outras coisas eu pensei Não, vou pegar Qualquer coisa eu devolvo Se tiver ainda com 90% Eu devolvo Aí acho que eu paguei com 70% E fico com a de 90% Ainda bem que eu peguei igual esse Se não, eu ia ficar muito triste Do Harry Potter No ano passado eu peguei dois Da... Grifinória? Gryffindor Né? Que é o vinho É o do Harry Potter E esse ano Eu peguei um de cada dos outros Um azul, um verde, um amarelo Peguei uma gravatinha Da... Lufa-lufa Saiu... Originalmente foi 5 dólares Saiu 1,50 E peguei várias Da Gryffindor 1, 2, 3, 4, 5 Um pra minha mãe Danilo pra mim Enfim 1,50 cada uma Peguei a varinha Tinha varinha do Dumbledore E da Hermione Era 10 dólares Originalmente também saiu a 3 Eu pensei em pegar 3 Eu pensei Não, depois eu volto Quando tiver mais barato Ah, ainda tem isso Pensei isso nesse dia, né? Que chegou a 70 Eu falei Amanhã eu volto pra ver se tá 90 A noite do mesmo dia Já não tinha mais nada Porque tiraram tudo Mas enfim Peguei duas É... Esse aqui Que é Uma campainha 15 dólares Originalmente Ele aperta aqui, ó Desliguei Desliguei Ele abre o olho E... Ele funciona com... Ou é... Enfim Ele começa aqui com o tempo, ó Agora só quando parar Ele é ativado Quando tá ligado Ele é ativado Ou pelo barulho Ou pelo movimento Não lembro agora Acho que talvez pelo barulho E aí ele acende sozinho Outra coisa que eu acende sozinho É esse aqui Esse espelho Esse espelho Foi 35 Saiu a 10,50 É... Ele pode ser pendurado Tanto aqui na cordinha Quanto aqui Ele tem um pezinho E ele fica com um desenho verde Tem como a capilha Tá sem pilha Eu testei É... Aparece o... É pelo barulho esse Parece... É um espelho em tese normal Ó, bagunça de atrás Esse espelho normal E quando tem Movimento, né Movimento não Som, barulho Ele fica verde Com um esqueletinho Que fica se mexendo Achei interessante E ele fala algumas coisas também Ah, eu... Quando eu cheguei aqui Eu vi que tava quebradinho Mas acabei que... Tá bom Funciona Ainda de Harry Potter, né? Que eu saí do foco Porque eu... Eu achei esse aqui Que era 5 dólares Então saiu 1,50 Que é o óculos De plástico E um adesivo Da cicatriz Achei essas duas lanterninhas Que eram... Eu acho que originalmente 3 dólares Não lembro exatamente Eu lembro que saiu 90 cents É... Essa aqui Eu nem testei essa Mas... Não dá pra testar, né? Nessa aqui também Então, enfim É... É um... Uma caveirinha E essa aqui É laranja É cor laranja Não é? Eu vi em algum lugar Que era laranja O que que me disse Que era laranja? Eu não sei Precisa de pilha, né? E é pra ajudar Quando eu estiver indo Andar atrás de doces Porque... Geralmente à noite Escurecem cedo Esse óculos aqui 5 dólares E... Nossa, tá sujinho aqui Enfim, esse óculos aqui Foram uma das últimas coisas Porque quando a gente Voltou à noite Pra ver se ainda tinha Alguma coisa Não tinha mais nada Tinha isso Que a gente achou perdido Já não tava mais No mesmo local Esse aqui E tinha Acho que um Um tic tac Não sei se eu coloquei aqui Um tic tac É... É isso Talvez eu ache que tá É... Esse aqui Era pra... Já... Como eles já tinham tirado Em tese Eles chamam de selved Que é quando eles tiram as coisas E... Não é mais pra ser vendido É como se não fosse mais vendido Naquela loja Só que como ainda estava ali Disponível na prateleira É... Depende do empregado Mas alguns dizem Não, não podemos vender E tiram Outros já deixam vender Como esse daqui De manhã Ainda estava sendo vendido Normal É... A pessoa que foi lá Atender a gente Deixou como, né? Ele colocou Na verdade ele colocou 75% nesse aqui Então esse aqui acabou saindo De 10 Era pra sair 3 Acabou saindo 2,50 E é só um... Um seguinte mesmo Saiu a 2,50 Esse aqui Eu nem lembro Acho que saiu a... 1,50 mesmo, né? Que era pra sair É um óculos Que aparentemente Também acende Ah, tem que tirar Um negocinho aqui Um óculos Esse aqui Originalmente era... Saiu 90 cents Então acho que era 3 dólares também São sacolinhas pra... Que... Com esses bicos Sacola de confeiteiro Com esses bicos Que isso aqui na verdade De Halloween não tem nada, né? Dá pra usar No momento Esse aqui eu queria muito Que eu achei muito legal Em um outro vídeo Eu acho que eu fiz Não sei se tem no vídeo Mas eu fiz ano passado também Uma coisa que... Como se fosse uma bolinha de... De mão assim Coloquei umas luzes E fiz acender Então vai ser legal Porque agora eu tenho a mão Eu posso colocar na mão É... Originalmente era 5 dólares Saiu 1,50 Essa roupinha aqui Fui feliz que eu acabei pegando Era um pouquinho maior Mas eu peguei só uma Porque eu pensei Não, eu volto Quando tiver mais barato Que não tinha mais nada, né? Originalmente era... 17 dólares Eu paguei 5 E são dois conjuntos É como se fosse pra 2 anos, né? Número 2T Que é o conjunto desse do gatinho Blusa e calça É... De máscara E esse do gatinho com abóbora Blusa e calça também Da Corders Tamanho 2 Tamanho 2 Esse aqui É... Foi 1,50 Eu acho E esse aqui também Esse aqui Já nem aparecia mais com preço também Quando eu fui de manhã E a moça acabou me dando ele Acho que por 50 cento Será pra sair 1,50 Mas ela me deu 1,50 Que são chifres Parece aquele chifrinho da Malévola E você coloca como? Não sei Tem um fio aqui E esse de unicórnio Que vem o chifrinho E os adesivos Essa... É... Peruca da Ana É de criança Peruca fica de criança Mas enfim É... 15 dólares inicialmente Saiu a... 4 e alguma coisa Eu acho 4,50 Esses aqui Eu não lembro exatamente Quanto era originalmente Eu acho que 13 Mas eu paguei 3,89 Em cada um Esse aqui Que é de caveira Esse de teia de aranha E esse de abóbora E esse de abóbora Dá pra usar até... O Thanksgiving, né? Até o final de novembro Basicamente Fazer coisinhas temáticas 3,89 Cada um Essa espátula aqui Originalmente era 6 dólares Eu acho que eu paguei Eu não lembro 2 e alguma coisa Acho que eu paguei 2, talvez E assim Eu comprei uma de Páscoa, né? Pra quem viu Meu 90% do Target de Páscoa Eu comprei uma de... Que era ovinho E eu achei muito fofa E eu achei legal também Pegar uma de Halloween Porque é... Às vezes não nem pra usar em si É mais pra servir De decorar só na cozinha Então Essa daqui Que é da Wilton Da espátula Formato de... É... Morcego Aqui o tic-tac de laranja Saiu a 30 centos Era um dólar Esses olhinhos aqui Eu acho que também saiu a 50 centos Porque não aparecia mais A moça acabou me dando pra 50 Era originalmente 5 É... São... Dois pares de olhos De papelão grandão assim Aqui no esquemão, sabe? Dá pra usar em decoração Ou dá pra colocar assim na parede E aí esse... Esses saquinhos de comida Esse aqui Acho que saiu a... 98 centos Vem em 15 Do tamanho... Quase... 3.7 litros E eu achei dois perdidos Do tamanho de sanduíche Também foi acho que 90 centos Vem em 50 Saquinhos E eles têm essa decoração de burro Ai... Acho que a última coisa do Target Se não me engano Foi isso aqui Que é de decorar a abóbora Da Cinderela Porque a Cinderela é minha princesa favorita Era 10 dólares Saiu a 3 E tem essas coisinhas que você encaixa E eu achei muito legal Não só para... Assim, um Halloween Mas, por exemplo Você vai fazer uma fecha de aniversário Ou alguma coisa de Cinderela Ou eu, como eu falei, né? Eu gosto muito da Cinderela É a minha favorita É... Tipo, dá pra usar Porque ela usa uma abóbora Né? No filme E aí tem também uma tinta Se quiser decorar Isso aqui Ok Esses foram... Ai, minha coluna do Target A gente foi no Lowe's No Lowe's também estava 75 Eu achei isso aqui Saiu a 2,50 Eu acho 2 dólares Você consegue escrever o nome da família Aqui no meio Que nem nessa foto aí Veio com a tinta E o... As letrinhas pra você escrever Ou você pode fazer como quiser também Achei? Legal No Walmart Esse aqui a gente comprou de 50% Um saiu a 7 Não, os dois saíram Acho que é mais ou menos 7 dólares Porque originalmente era 12,38 Que é um pijaminha Esse tamanho 12 Que é como se fosse um... Um macacãozinho E esse é tamanho de criança Tamanho 2 Esse tem escrito Little Boo Pequeno Boo Esse tem escrito Pequeno Monstro Little Monster E é blusa e calça Tamanho 2 E compramos também desse Que tá ali na sacola aqui Eu vou lá devolver É... Tamanho... Pra mim e pro meu marido, né? E aí no que vem a gente vai usar Com essa menininha Que a gente queria... A gente tinha muitas coisas assim de... De... Poder usar tudo igual, sabe? Então a gente comprou Já estava de promoção Só que... Ontem Ontem Foi... É, ontem quando a gente foi Ou foi sábado Sábado Tinha aumentado pra 70% Então Eu peguei E ainda tinha o meu tamanho dele Então eu peguei E vou devolver o outro Que eu paguei 50, né? Porque o outro Do tamanho grande originalmente Era 18 dólares A gente acabou pagando 9 Mais ou menos Então Ontem saiu a 5 dólares cada Um pra mim Um pra ele O meu tem escrito Mummy De múmia Mas que parece assim Mummy, né? E... Dadcola Então eu preciso dizer Drácula Pro pai Isso foi 70 Essas coisas aqui também Do Walmart Foi a 70 No sábado Essa roupinha aqui Descobidou de 6 a 12 anos 6 a 12 meses Acho que saiu a 4 dólares Eu não lembro agora Exatamente E a notinha Eu não coloquei aqui Mas acho que foi Saiu a 4 dólares Vem a toquinha E o macacão Achei fofo E não precisa ser necessariamente Pra usar no Halloween, sabe? Essa aqui Eu pensei inclusive Pra usar na Páscoa Também foi Eu acho que 4 dólares Mais ou menos É... 6 a 12 meses E é um coelhinho rosa Aí vem com essa cenourinha A toquinha E o macacãozinho E uma fantasia do Stitch De 3 a 4 anos Esse sim É pra quando tiver mais velho Até pra Se quiser brincar, sabe? De se vestir de alguma coisa E aí vem a cabecinha E o macacão Esses dois copinhos Foi R$25,00 cada um Pensei de... Por exemplo Se ano que vem Eu não quiser... Se ano que vem Quiser dar doce Alguma coisinha Assim pra alguém Colocar um copinho desse Tipo assim Fica mais bonitinho Principalmente pro pessoal do trabalho Meu marido E comprei Algumas... Alguns confeitos É... Os confeitos Coisa de comida Ainda tava R$50,00 Não tava R$70,00 No meu mate Então esse aqui saiu R$1,70 Tem olhos É... Osso com sangue Umas caveirinhas Tumba Uns... Uns insetos Eu achei legal E vale até... É... Pode ser usado até 2025 Então achei ótimo Esse aqui também tem Umas tumbinhas Uns fantasminhas Abóboras E esse aqui Tem vários Escrito Bull Abóboras Morcegos Fantasmas E aranhas Uns R$70,00 Cada um desses aqui E agora a última parte Que é... Foi no Home Depot Também R$70,00 Ou foi R$75,00 Ou R$70,00 Ou R$75,00 É... Esse aqui Que é um bichinho de pelúcia Só que de ficar em pé Sabe? É durinho aqui embaixo Mas é todo Almofadado Que é o Ugi Bugi Do filme Uma Noite Antes do Natal Não Um Pesadelo De Natal Não... Não sei Eu não lembro o nome do filme Alguma coisa assim Que em inglês é The Nightmare Before Christmas E... O Ugi Bugi E o Jack Eles foram... Saíram a R$7,00 Era R$25,00 Saíram a R$7,00 Mais almofada Tem esse aqui Do Harry Que tem... Segura a varinha E nessa... E aqui eu pensei Que a gente tem Uma sala de jogos Que a gente tem Algumas coisas De Harry Potter Que a gente usa Como decoração E eu pensei Se eu conseguir tirar Que dá pra tirar É só... Aqui é um fiozinho Essa abóbora Dá pra usar o do Harry O ano inteiro Porque basicamente É só abóbora Que vai ser de Halloween Dá até pra colocar Uma coisinha de... Um chapéuzinho De Papai Noel Nele No Natal Pra também usar E etc Assim como basicamente Esse aqui também Dá pra usar pro Natal Já que o filme dele É... Os dois É pros dois Aqui eles usam muito É... Pra as duas coisas Coisas do Jack Porque tanto de Natal Quanto de Halloween Peguei esse aqui Também de Rock os Poucos É... Que é Winnie Fred Também foi set Esse Minion aqui Ano passado a gente Comprou um Minion também É... Na promoção E ele... Ele fala as mesmas frases Só que ele tá vestido diferente Esse aqui ele tá vestido De diabinho No outro ele tava vestido De... Pirata eu acho É esse aqui assim E ele anda Se deixar Nossa Ele sai girando Rodando E... Outro que mexe Esse cachorrinho aqui Que eu acho muito engraçado É o cachorro zumbi Originalmente 20 dólares E a gente pagou É... Deu 5 dólares Mais ou menos Com o imposto Esse aqui eu acho Muito engraçadinho De zumbi sinceramente Só esse olho estranho E essa costela aqui Porque o resto Mas eu acho ele muito engraçado Ele ia sair andando também Deixei muito engraçadinho E... Último... Bichinho E esse aqui se mexe bastante também Ele vai correndo Porque ó Tem aqui Tem até rodinha Ele sai Que é uma beleza Que é uma piranha Também saiu a... Também saiu a... Saiu a uns 5 dólares Mais ou menos O Dominion saiu a 8 Não sei se que saiu 5 Só pra ver aqui Aí ele sai rodando Olha o chão E duas últimas coisas Desse vídeo Compramos esse aqui De encher do Harry Potter Que saiu a 8 dólares Ou 9 dólares E o do Scooby-Doo Esse aqui do Scooby-Doo Alguns dias antes A gente tinha comprado De 18 dólares E aberto, sabe Tava fora da caixa E eu percebi que tinha um... Um furo bem na orelha Ele funcionava Porque vai na tomada Mas mesmo assim Eu não gostei Eu já pensei em devolver E quando a gente foi lá E viu que esse aqui Na caixa Fechado Tava 9 dólares Falei Vou devolver o outro Devolvi o outro E fiquei com esse aqui Que basicamente Com o que eu tinha pago em um Acabei pagando em dois É... Então eu acredito que Essas foram todas as coisas Que eu comprei de promoção De Halloween Até agora Porque, como eu falei Comprei ainda agora Online pelo Walmart Alguns livrinhos de Halloween De 50 centos Um dólar E talvez Se eu tiver coragem Eu não sei De ir na loja Ver se tem mais alguma coisa De 90% Talvez fantasia Ou... Enfim Doce Doce já é o que menos tem, né? E também já tem muito aqui em casa Mas de 90% Tudo pode Então... Mas por enquanto é isso O principal desse Com certeza foi O Target De 70% Mas também teve muita coisa Que a gente comprou No Home Depot De 70% 75% E espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau